Boa, boa minha família! Inicia mais um vídeo aí, tudo pelo barulho que tá aqui em volta, que tá caindo água ali, a trisão tá alta, mas tudo bem. Hoje vou tá trocando direção da mobilete, rapaziada, a caixaria estoura direto, fica folgada, depois quebra, mas é a vida. Eu acho que em 4 anos o que mais trocou foi caixaria, rapaziada, atenção, eu já troquei umas 10 já, mas tá bom, vou tá mostrando pra vocês, entendeu? E é nóis família, deixa seu like, passa no Instagram, que tá os dois links aí, o Instagram do canal e o meu pessoal, se quiser seguir algum dos dois aí, fica à vontade, entendeu? No do canal, você não perde nada, aqui tudo que eu posso, todo o canal, vídeo, tudo que tá publicado lá. Se eu tiver dando pra comentar, comentar lá na comunidade, rapaziada, sai na comunidade e comentar lá, entendeu? Tamo junto, rapaziada, e muito obrigado família pelos 77 mil inscritos já, entendeu? É, tamo crescendo aí, e é nóis família, vou fazer esse vídeo, porque vou ter que arrumar ela agora, porque vou tá entrando em uma novidade, vocês vão gostar, rapaziada, dos vídeos que eu vou tá gravando, entendeu? É nóis família, vou mostrar a mobilete pra vocês como tá, como tá a direção, o que que eu vou usar, as ferramentas também, pra você que tem dúvida, entendeu? Sempre, todos nós tem dúvida de alguma coisa, entendeu? Então se você tem dúvida, você vai saber agora como arrumar a direção da sua mobilete, que é uma coisa chata, rapaziada. E fica ruim, mano, dá uma dor nas costas, é porque eu já sou grande também, mas o mobizão salva demais. Tá aí família, aonde tá quebrado, ó? Olha o canto, sempre quebra aí, aqui embaixo nunca quebrou, não sei porquê. Mas tá aí família, o mobizão, ó o jogo que tá, vou tentar mostrar pra vocês, entendeu? Ó. Vamos ver se vocês conseguem dar, velho. Tá muito jogo, família. Não sei se vocês estão conseguindo ver detalhadamente, mas tá muito folgado, rapaziada. Quando passa o buraco bate muito. E é nóis, entendeu? Vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar. Vou tá usando um grifo, uma chave 18, uma Allen 5, que é essa daqui. E essa daqui, rapaziada, eu acho que é a Allen 8. Não sei. Vou mostrar aonde eu vou usar as ferramentas. O grifo, eu vou aqui, ó. Vou usar aqui, nessa porca, e aqui embaixo. Allen 5. Aqui. E essa Allen maior, aqui. A Allen 8, que é pra soltar rodas. A sua moto pode ser diferente e tal. Mas fica mais fácil você soltar a roda pra tirar a suspensão de uma vez, entendeu? E o segredo tá aqui, família. Essa graxa. Não é fazendo propaganda, não. Mas essa graxa é a melhor que tem. Deixa eu tentar focar aqui, família. Ó, biço feito de molibdênio. Essa graxa é boa, família. Os caras usam em câmbio, entendeu? De carro, essas paradas. Essa graxa é boa, família. Dá muita diferença e dura até mais. Ela não quebra tão fácil com essa graxa, a direção. Vou mostrar pra vocês como que faz o processo. Vou deixar gravando aqui. E dar aquela tensão. Primeiro você vai soltar esse parafuso, família. Que é pra soltar essa direção. Agora é só puxar. Entendeu? Puxa, deixa de lado aqui. Toma cuidado pra não ficar forçando os fios, entendeu? Agora você arrempeça essa etapa aqui, ó. Que é soltar essa. Vai tirar o painel e vai tirar essa mesa de cima. Soltou, família. O painel. Agora você vai soltar esse parafuso aqui, ó. Esses três parafusos pra soltar a mesa. E depois você vai soltar aqui, ó. Essa parte. Aí sai a direção toda. Tá? Tchau. 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 Aí, família. Já tirei. O amortecedor tá aqui, a roda aqui. Agora é só trocar. Aí você vai fazer o quê? Você vai tirar essa. Se a pessoa tiver com problema, porque antes, quando você ia colocar peça nova, era muito ruim, família. Aí você vai tirar, dá uma limpadinha Entendeu? E passa a graxa A graxa é essa, vou pegar a direção pra vocês aqui ver Essa daqui é a direção, família Essas partes aqui É que vai no quadro Igual que a minha que quebrou, entendeu? Ela vai aqui Os rolamentos que vai dentro dessa peça Essa peça aqui, ó Essa Ela vai aqui Você pode trocar se quiser Ou não E essa daqui vai na parte de cima, entendeu? Que é a parte que rosqueia E essa daqui é uma trava E esse é o parafuso de cima É a porca de cima ali Aí você vai começar a tirar Essa peça, essas duas Coloca a outra em graxa, limpa Em graxa E monta, entendeu? Com graxa mesmo Deixa naquele naipe Pronto, família Já tá colocado Aí é o seguinte Coloca uma luva Mas vou usar o dedo aqui mesmo Passa essa graxa aqui, ó Se você tiver condições de estar comprando essa graxa, rapaziada Aconselho mesmo Comprar essa É muito boa Mas se não tiver Pode usar a graxa mesmo Graxa branca Qualquer graxa que você tenha aí, entendeu? Mas essa graxa aqui é muito boa Recomendo de verdade É bisufeto de molibdênio o nome, tá família? Dá giradinha Passa mais graxa Pode encher aqui, ó Passa aqui embaixo também Coloca a graxa Aí depois você coloca as esferas, entendeu? Então como vocês veem aqui Tá beleza Você fez isso Agora se inicia a montagem, entendeu? O mesmo processo que eu desmontei Aí vou deixar a câmera gravando pra vocês aí, entendeu, rapaziada? É nóis E aí Aê, família, a mobisão tá pronto Direçãozinha, mano Com essa graxa é outra coisa, rapaziada Eu apertei tudo ali embaixo, ó Ficou como, molinha Com a outra graxa, você aperta, a direção fica dura Fica estralando, entendeu? Aí quebra mais rápido ainda Faz daqui, ó A manteiga, família Essa graxa salva muito Aconselho vocês a usar essa Eu acho que tem do frasco menor, família Não é tão cara assim, entendeu? Depois vou dar um banho nela E já era, família Deixa seu like, passa no Instagram aí E é nóis, família Espero que tenha ajudado vocês É muito fácil, família É muito fácil Primeiro você vai soltar aqui Tira aqui o guidão Quiser até tirar o guidão Mas dá mais trabalho Depois solta esse parafuso Solta esses Tira aqui o painel Se a sua não tiver nem precisa Aí você vai soltar as porcas Aí você vai tirar essa primeira Mesinha aqui, ó Aí depois você solta aqui, ó Desrosqueia tudo Aí vai sair toda a direção O amortecedor Se quiser tirar a roda antes Tira Se não quiser Coloca o macaco aqui Levanta ela Depois lubrifica tudo com graxa Limpa, lubrifica E monta, rapaziada Pra montar Você vai colocar a direção Vai colocar as esferas Coloca a direção Trava no parafuso aqui Coloca a mesa Coloca o painel Depois coloca essa porca Depois você aperta Aperta a porca primeiro Aí você dá o aperto, família Entendeu? Você aperta primeiro aqui Depois você aperta Esses parafusinhos Coloca o guidão Alinha direitinho E marcha Pronta de novo Pra quebrar Coloquei esse paralama aqui, família Pretinho O outro vou arrumar Adesivo Vou encher de adesivo aqui Se você tem uma página Se você tem alguma coisa Quiser que eu cole o seu adesivo aqui, ó Só entrar em direct Lá no Instagram, entendeu? Que a gente conversa, entendeu? Tamo junto, família É nós, família Tamo junto E até o próximo vídeo Satisfação E o Mobisão tá aí, entendeu? Conteúdo Alguma seleção de vídeos Deixa aí na comunidade Ou até mesmo no Instagram Respondo todo mundo Tamo junto, família Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.